Várias madrugadas Pra tomar um banho e a gentiça Mas chegou a ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências Pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro De falecer não acreditou Agora a coleta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro De falecer não acreditou Vem enquanto imperador Bora, gente, cabarela Abração a toda a galerinha da banda As suas morenas Bora pra cima Abração a toda a galera de Sergipe Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre estarei em casa e você não vai Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gentiça Eu sempre encontro Só você, só você Mas chegou a ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências Pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro De falecer não acreditou Quando a coleta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro De falecer não acreditou Agora chama imperador Tô sorprendo, parceiro Bora, meu parceiro Alain Paredinho louco sul O que é que é isso, parceiro? Só vou na janela Morei O tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Sabe a paixão de matar o seu coração Passei Tava até ficando louco Só pra apaixonar o coração do imperador Sobrei Sobrei por canjado E a sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sabe o que você faz com essa saudade Sabe o que você faz com essa saudade sua Vem continuar Vem continuar Mais uma vez eu quero ouvir, parceiro Sabe o que você faz com essa saudade sua E eu sou o que você faz com essa saudade Passei, tava até ficando louco Meu parceiro se queira muito em mim, já queira abraço aí Tirei mais, vem Oh coração Pessoa perdona no desgosto ao quadrado Não compensa Bebe tanto tempo pra Me injusto agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade? Vem continuar Bebe tanto tempo pra me procurar Sabe o que cê faz com essa saudade? Vem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender Insusto agora que esqueci você Vem continuar Sabe o que cê faz com essa saudade? Sabe o que cê faz com essa saudade? Sabe o que cê faz com essa saudade? Tô junto aí Tô junto aí Tô junto agora Vem continuar Mais um até sucesso do imperador Bora gente cabaré parceiro Olha o homem aí O copo começa a ler Mas no fim da noite Mas no fim da noite ele vai Te vejo Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, peixe e gente Qualquer voz Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te vejo em qualquer canção que ouço Para te lembrar Para te lembrar não faz esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge na lua Pra que eu dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser me dar em sua mão me cabe Te amo eu Que eu te amo Eu sinto por você Se não me quer apaga a luz E peça pra esse ser Se é paixão demais no seu coração Barçã! Para a Euritina de São Paulo Um abraço meu irmão velho Tamo junto Um abraço do imperador O copo começa a ler Mas no fim da noite ele vai Peçando Pensamento começa a ler Pensamento começa a ler Mas no fim da noite ele vai Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em cores, flores, peixe e gente Qualquer voz, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua E a galera de Goiânia Abraço Pra te lembrar não faz Esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge na lua Pra quer dizer Pra quer dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser Tem sua palmeca Te amo eu E quem não te ama Eu sinto por você Se não me quer Se não me quer Apaga a luz E peça E peça pra esquecer Aqui é a minha guitarra Você é paixão demais no seu coração Uma música dessa é de E arrebentar os peitos É Mais uma que é sucesso Tem você no balcão Parcialmente a alcoolizar Pedindo progresso a completar Com planhada Comprar Fora Jaque de Pacatuba Essa é pra gente E você Não quer mais parar Eu tô aqui implorando Socorro Venha aqui me salvar O seu HD 20 2015 Completando com a condicional E direção Revolução e triste E te amo Me tira do barco Me leva pra sua cama Você é uma cama Perdoe Perdoe Se eu me implique E te amo Me tira do barco Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Comprar A galão de Imperatriz Porque o imperador Comprar Vou pra sua cama Eu descansei, é um meu coração Apoiá-la com pressa, gelada Perdi no trocação completa Apoiá-la no show É saudade, não quer nos parar Eu tô aqui florando, socorro Vem aqui me salvar O seu HB20 em 2015 Completa com uma condição de direção Regoleção me triste, que te ama Você é uma grande Completa com uma condição de direção Regoleção me triste, que te ama Me tira do botão, me leva pra sua cama Me lembre pra sua cama Vamos, meu parceiro PN, sonorização JV, mais, esse é estou Pé no pai, pé no pai, pé no pai, galera Pé no pai, tamo junto Bora lá, parceiro, chama o imperador Isso aqui é sucesso, hein? Aqui é ao vivo, parceiro Joguei nossas fotos na lixeira Perguntei se depois esvalei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate satanho Tô rejeitando os locais pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Tentar e falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração flumou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda a ti Tem alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Que que é isso, parceiro? Deixa eu sofrer Vamos lá, gente Deixa a mente, Mônica, bebê Deixa o imperador Tá imaginando Joguei nossas fotos na lixeira Perguntei se depois esvalei Não tive coragem Tô vendo sempre que me marque salva Tô rejeitando Quem estão rejeitando, seu amor? Ô, você! Você apaixou demais com seu coração Ô, você! Chegaram com volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda a ti É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Se a casa de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me E alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tá sofrendo você Se é paixão de uma dança, coração, pai Bebê-te o doce, tamo junto Meu parceiro Adriano Lima e Daiane Castro Tamo junto, abraço do imperador Bora meu parceiro Azibar Tamo junto, pai Deu mal, tô tão mal depois que ela se for Sem dar tchau me deu fama de boa Comprei casa em choval do bebê Eu pensei tanto em ter Tô mal, me levanto nem pra tomar banho Trabalho, acabei largando E os boletos insistem em chegar A noite tá pra cortar Sobe o fundo do poço Eu tô Se eu virar pra tudo Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse seu coração de gelo junto com pachaça Se eu virar pra tudo Eu vou pegar esse seu coração de pedra Se eu virar pra tudo Se eu virar pra tudo Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse seu coração de gelo junto com pachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô sofrendo parceiro Tô mal, nem levanto nem pra tomar banho Eu trabalho, acabei largando Comprei casa em choval Eu pensei, sabe o fundo do poço eu tô Se eu virar pra tudo Nem que eu venho eu tô Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo Se eu virar pra tudo Hoje eu tô aqui na sequera montanilha Se eu virar manguaça Coração de gelo junto com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Jossi Alvaz Guarana, Guarana Guarana Guarana, Guarana Guarana, Guarana Tchau parceiro, tamo junto Bora mais um sucesso meu rei J.L. Diagnósticos Aquele avanço Tá de novo como essas pessoas Não tô acreditando Vai fazer igual que é de trouxa E outra Se não tem que ter Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa De um plano B E não pega ninguém da lista Liga pra você E você joga fora Pare de desistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sou dele Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Ela tá fazendo de taquete O seu coração Promete pra mim De homem pra homem Supera De homem pra homem Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa De um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você De um seis horas Pra fora Pare de desistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu também Se ela não te quer Um abraço Um abraço Um pouco especial A toda a galera Que tá comigo aqui A galera que tá na mesa Obrigado Fé no pai Fé no pai Tamo junto De homem pra homem Supera De homem pra homem Yeah Yeah Um abraço Do imperador Galerinha Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Abraço Meu parceiro Paulo Henrique A galera De Sergente Tá com a gente O destino O que vai Turino Atualização Bora pra ver Chama Se queira ser três parceiros Obrigado Tchau Vamos baixar Bora chame Cabarelo 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 Cadê Cabarelo Que passeio Pra você Volcar De perdão Não vai dar em barra Já estou sem perdão Vou morrer o coração Nossa prova Essa saudade que me manda aqui E dou a força e estou bem na hora E me desce a me te apaixonar Porque tá no mundo inteiro E me desce o tempo de mim E a maioria que eu sou Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus A força e estou bem na hora E me desce o tempo de mim E me desce o tempo de mim Eu sou o meu Deus E me desce o tempo de mim Chama o imperador Se apaixonou uma transformação E me desce o tempo de mim E me desce o tempo de mim E me desce o tempo de mim De perdão não vai dar em casa Já estou sem perdão, pois o teu coração Nosso pobre é sua saudade, que me mata a ti Eu dou amor, sei o que eu estou errada Vendo intensamente a paixão, vou gritar no mundo inteiro Não me interessa se não rir de mim, eu sou o que eu sou Eu dou amor, sei o que eu estou errada De amor, estou sem perdão, pois o meu coração Só quero você pra toda a vida Abração meu parceiro Já sou produção e Aracacho Sergipe Você que vem cá, produção coladinho Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia o meu bem, na mesma hora Fica com isso E vez em quando um boa noite Sentimento seu nenhum Te amo em você Lembra de ti no começo Com a minha língua dando falta seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo em você Lembra de ti no começo Minha língua Minha língua dando falta seu beijo Falta ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Minha língua dando falta seu beijo Chama em você Chama em pera Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando eu respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só eu Já Fica com Deus Vez em quando boa Sentimento seu nenhum Te amo e você Lembra de ti no começo A minha língua dando conta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você Lembra de ti no começo A minha língua dando conta no seu Volta, se comerá Eu deixo Lembra de ti no começo A minha língua dando conta no seu beijo Volta, se comerá Antes que eu deixo Eu deixo Prata, seguradinha, parceira Chama-te de parceira Se queira, vou de mídia Sentimento seu nenhum Mais um sucesso do imperador